Olá gente, estamos aqui, recebemos os modelos aqui de suporte, né? Suporte pra teclado, tá? Tem vários modelos aqui que chegou, pra você que quer adquirir um suporte, acabou de chegar aqui pra gente. Temos o suporte duplo, né? Pra dois... O suporte duplo aqui, mais reforçado. Tem o suporte normal, mas porém o suporte muito legal. Tem o mais simples, pra quem não quer investir muito, um suporte mais simples aqui. O suporte pra caixa de som, pra você colocar a caixa de som. Acabou de chegar. Nós temos também aqui, pedestal de microfone, tá? Acabou de chegar todos esses modelos aqui. Então tem vários modelos de pedestal de microfone. Você pode estar entrando em contato com a gente, pra estar recebendo a nossa tabela de valores, tá? Então, muita coisa aqui, que acabou de chegar aqui. E você pode estar adquirindo também, esse modelo de estante pra teclado. Esse modelo aqui, pra botar dois teclados. Pode colocar um teclado e notebook também, tá? Então, você que quer adquirir, você pode entrar em contato com o telefone que está sempre na descrição do vídeo, tá? E pode pedir a nossa tabela de preços aí, pra você estar adquirindo esses modelos aí, que acabou de chegar. Suportes aí, de todos os modelos aí pra teclado. Ok, gente? Ok, gente?